Não, porque, tipo assim, você vive fazendo, você vive falando pra gente, tipo, ah, melhorar na crítica, melhorar no elogio, não sei o que, não sei o que lá, não sei lá. Beleza, a gente faz o que pode o tempo todo, só que eu acho que também tem que ter um limite, tipo, entre a galera no canal, sacou? Porque, por exemplo, às vezes nem sempre você tá dando liberdade pra aquela pessoa e ela faz brincadeira com você, aí, tipo, fica chato você chamar atenção na hora do programa e tal, tipo, tá entendendo? Não entendi, mas acho que vai entrar no que a gente vai começar agora, né? Ah, não, porque o Kika, por exemplo, o Kika eu até tentei dar um toque nele, que ele tinha me incomodado. Eu? Foi. Eu? Foi. Aí você hoje foi e repetiu a mesma coisa. O quê? Mais do quê? De pegar no pé do guerreiro, sacou? De brincadeira, eu já tinha conversado com você no privado. Eu tinha falado com você no privado e outras pessoas também me dão razão. O Penido, eu tinha conversado com o Penido sobre isso, Penido. Deu razão, a gente falou com você e eu já fui repetitivo. Porra, mas a gente tá falando no canal que tem que ser mais descontraído. Eu não acho que eu tenha cruzado ali em nenhum momento com você, Ana. Na boa. Na boa. Cruzou, cara. Cruzou. Ah, que isso, Penido? Quando? Quando? A Ana já veio falar comigo cinco vezes sobre isso, cara. Desculpa. O quê? Acabou. Deixa eu te falar uma parada, olha só. Eu que sou um cara brincalhão, eu que sou um cara brincalhão e... Vou me derrubar. Eu acho até que eu sou... Acho que não, eu sou o mais velho daqui, né? Eu sou um cara brincalhão, gosto de brincadeira e tal, mas, porra, na boa, de coração, às vezes você passa do limite, cara, sem sacanagem. O quê? O quê, cara? Eu acho que às vezes você exagera. Tá me ouvindo? Ah, tô te ouvindo, cara, só que, porra, olha quem tá falando, né, Nazário? Ah, mas eu... Olha quem tá falando, irmão, na boa. Você passa do limite... Não, não, porra, calma aí. Não, não, calma aí, só um minutinho. Você passa do limite todas as vezes, meu irmão. Ah, mas... Não, Macri, fica também, você não consegue ouvir uma crítica, você fica nervoso. Eu? Quem é que tá nervoso aqui agora no programa? O Nazário acabou de dar uma opinião, tudo na opinião, você tá alterando o clima da reunião. Exatamente sobre isso que eu tô falando. Eu sou um cara que aguenta o brincadeira e tal, mas você, você tem que entender o seguinte, você tem que ter resiliência de entender as críticas. A gente tá aqui, cara, praticamente uma família, a gente tá quase todo dia junto. E eu acredito que a gente não quer que um se afunde. Nem um, nem outro. A gente tem o maior carinho um pelo outro aqui. E você tem que aceitar a crítica que a gente... Porque você tá dentro, a gente tá fora. Então, às vezes, você toma uma atitude que no ar, eu, particularmente, acho que não fica muito legal. Na boa, mas assim... Na boa, na boa. Tudo bem. Se a Ana tá incomodada, quando a gente teve a discussão, a gente falou pro WhatsApp, pra mim tava tudo bem. Agora, você, Nazário, fala isso, você cruza todas as linhas o tempo todo, meu irmão. Por que que você pode fazer as gracinhas e eu não posso fazer as brincadeiras? Só quero saber isso. Não, eu tô falando de fazer gracinha. Eu tô falando o seguinte, que às vezes você passa do limite, não é fazer gracinha. Gracinha é o que nós fazemos. Ah, mas o Nazário, até onde eu sei, ninguém se incomodou com o Nazário. Até agora, alguém tem alguma coisa pra falar? Ah, então eu quero saber o que é. Fala agora, porra. Porque a gente tá falando pra você nesse momento. Alguém tem alguma coisa pra falar de mim? Olha só. Nazário, na verdade, eu tenho. Porque você ficou insistindo com essa parada aí de... Primeiro de abril, Simon. Aê! Há um tempo... Caraca, eu não tava cantando, eu tava querendo rir há muito tempo. Eu vou, eu vou... Agora eu posso soltar o riso que tava aqui... E o Simon, ele deu uma risadinha no início. Eu tava tentando não olhar pro Simon, cara. Toda hora que eu olhava pro Simon... Eu ia falar assim... Eu ia falar assim... Peraí, Simon, calma aí, porra. Peraí. Todo mundo sai, ninguém tem problema. Eu tava com uma luz de cheiro ali, ó. Eu tava tentando não rir, cara. Aí teve uma hora que o meu Skype caiu, na hora que o Chico começou a rir junto. Eu falei...